Oi, senhor! Tudo bom, amor? Sou gringa! Nossa, saudades, filho! Como é que você tá? Tudo bom! Isso, olha aqui, trouxe presente pra mim hoje não? Uma brusinha, uma mini saia, um gel lubrificante? Graças! Não, o meu acabou, tô usando gel de cabelo. A sorte que já faz um tupete na bochechona. Hoje eu não trouxe presente, sabe por quê? Eu vim com pressa. Porque hoje eu vou pedir o Michael em casamento. Ah, isso já é um presente que vai levar menos uma boca, né? Mas é surpresa, tá? Surpresa! Ah, eu tenho certeza que o Michael também vai querer dividir a vida comigo. A vida eu não sei, mas o teu bem com certeza ele vai querer. Ó, deixa eu mostrar. Meninas, vem cá, vem, Brite. Vem cá, vem cá, Brite. Olha o anel de compromisso que eu comprei pra ele. Que barato, bonito. Ele hoje que ele já tá dando o anel sem compromisso, né? Bicha, deixa eu te falar uma coisa. Vai lá, fala com ela. Olha, é uma pena que você já tenha comprado um anel porque eu te ofereci o meu. Porque eu tô precisando vender, assim, umas coisas pra ajudar na renda da casa. Tá vendendo agora o que tu sempre deu de graça, Sueli? Não, querida, porque eu não costumo misturar negócios com prazer. Até porque, né, ter prazer com o negócio do canário é bem difícil. Ai, barulho. Ô, Júlio, faça favor de me ajudar, tá, querido? Porque eu tô precisando comprar meu apartamento hoje. Eu preciso dar entrada pro Pará. Ai, menina, eu tô doida pra dar minha entrada pro Pará. Eu falo, para, entra, para, entra, para, para, empaca na porta, cara. Com a tua cara, qualquer um empaca. Tchê! Ai, saúde! Não me escute! Aleluia! Nossa, tá maravilhoso. Vai entrar na piscina? Ah, até queria, né, Brit? Mas essa favelada não para de fazer xixi na água? É, claro, deixa ela mijar que mantém a água quente. Credo, mãe! Assim, a água fica toda contaminada. Mais contaminada que a água da bica impossível, né, Marat? Tá, tá mesmo, sabia? Eu tô até evitando de usar chuveirinho. Eu só estou usando água mineral gasificada. Porque a borbulha faz o mesmo efeito. Ai, mãe! Maico, vem cá, amor. Olha aqui as novidades que chegaram. Só coisa de primeira. Você não quer levar alguma coisinha? Olha, eu vou fazer assim, meu anjo. Eu vou levar pra casa, tá? E aí lá eu dou uma olhadinha. Tá. Pode levar, querida. Só te dar uma dica. Minha mãe, quando quer dar carote nos outros, fará a mesma coisa. Vou dar só uma olhadinha. Brit, dá uma olhadinha aqui. Ai, porra, no meu olho. Ai, gente, eu tô louca pra comprar meu apartamento, pra me mudar pro apartamento novo. E olha que é no andar mais alto. Cuidado que galinha não vou, hein. Como é que é, Suelen? Você vai morar no prédio novo lá do Pará? Eu vou. Ai, meu Deus, escureceu tudo aqui. Ai, meu Deus. Michael, o que você tá sentindo? Inveja. Mãe, você precisa comprar um apartamento lá no prédio do Pará pra gente. Pra quê que eu vou comprar um negócio que não tá nem de pé? Você vive sustentando Moacir e nunca tá de pé? E o Júlio César te banca quem tem que ficar de pé é ele, né? Tu que pensa, Coroa, tu que pensa. Graça. Ai, eu vou te falar uma coisa, querida. Comprar apartamento na planta é coisa de gente rica! Eu adoro um prédio em construção. Ai, eu também adoro um prédio em construção, porque a gente quer que é assim de pedreira, ó. Tu passa lá e eu faço assim, que eu sou marandra. Eu vou na marandragem aqui, que eu vou andando devagarzinho, assim, ó, como quem não quer nada. Aí é um olho que vai, uma língua que vem. Aí eles, né, vão correndo que nem nunca atuado. É um olho que fecha, uma língua que morde de pavor. Aê, bom dia, comunidade! Oi, meu Deus! 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 Como é que vai ser o bom dia? Espirrou a água na comida da Joscelene, essa puta, lá. Olha aqui, Pará. Todo o dinheiro para comprar a minha unidade no andar superior do prédio. Parabéns a isso, Ellen. Tô obrigada. Tá aqui, ó, o certificado do teu imóvel. Certificado. Agora só faltam duas unidades, ó. Mãe! Aí, Graça. Não tá querendo dar um apartamento? Pode pegar teu apartamento e enfiar no meio do outro. Mãe, pelo amor de Deus, o homem é bandido, pelo amor de Deus! Eu ia falar pra enfiar na planta. Eu entutei... Olha, Brit, sinceramente, viu? Para de jogar água, pequena sereia, porra! Meu café! A minha gente tá te debatendo na raiva. Ah, porra, a gente sai... Ah, porra! Amor... Hum... Eu vim te fazer uma surpresa. O que que é? Um tênis? Um carro? A maquiagem da Juliana Paz? Não, amor... Ah, não? Eu vim pedir a sua mão em casamento. Nossa! Minha morte do César! Credo, já te dou coisa bem melhor do que a minha mão. Olha, amor... Olha... O que que é isso? Meu Deus, que lindo! Gostou? Amei, tá? Eu aceito casar contigo, mas com uma condição. Hum... Tu não tem dinheiro, bicha! Nem pra comprar comida vai exigir condição! O quê? Eu aceito casar com você, Júlio César, mas só se você comprar pra mim um apartamento no prédio novo do Pará. Mas um apartamento aqui, amor, na favela... Ah, eu quero! Mas é muito arriscado, tem muito tiroteio... Ué, é bom que já vem a escritura da Ed Brinders testado de óbito. Deus me livre! Eu não aceito um imóvel desse! Ah, mas eu... Nossa, mas já aceitou a laje do Marco toda batida. Então, olha, a nossa história acaba aqui, Júlio César. Não! Vamos comprar. Mas eu tenho que buscar o dinheiro, né? Isso, isso. Você vai lá buscar o dinheiro e eu vou guardar as alianças, tá? A gente vai usar só na hora de assinar a papelada do meu apartamento. Ah, porra! Pô, parar! Que bicha babaca! Parar, faz um... Pela! Pela! Ele lembrou... A varinha de morango preferida dele! Ai, meu Deus, o Pabllo tá tão bonitinho. Podia jogar arroz que ele tá igual o Buda. Ai, vou parar de chorar que eu não tô aguentando mais. E se ele desaparecer, hein? Se ele nunca mais aparecer de volta... Mas eu vou fazer uma promessa que, se der certo, se a melhor coisa acontecer, eu prometo que a Sarah vai pro convento, que a Marraia vai ficar seis meses sem pegar ninguém... Ah, não! Essa daí, mãe, eu faço questão de fazer pelo meu irmão. Eu vou ficar seis meses sem pegar ninguém. Tu já não pega, porra! Promessa não vai ter validade, mas eu vou fazer todo mundo cumprir a promessa. A senhora vai fazer todo mundo cumprir a promessa, mas não ouvi a senhora dizer qual vai ser a sua promessa. Eu vou ficar uma semana sem fazer sexo. Ah, tu é bonitona, né? É. Eu fico seis meses, tu fica uma semana? Claro, alguém tem que se esforçar pro promessa acontecer. Gente... Só um minutinho. Acabei de receber um SMS aqui, que foi dada a notícia que oficialmente o Pablo foi dado como desaparecido. Ah, não! Meu Deus! Não! Não! Não me leva com ele, não! Boi, calma! Ah, eu quero que eu te dê com a corda! Oi! Maizinha, tem uma notícia boa. Eles estão dizendo aqui que o Estado vai pagar indenização para a família das vítimas. O Pabllo morreu! O Pabllo morreu! O Pabllo morreu! Tá tranquilo, tá favorável! Vai, um brindinho pro Zé Calcado! Tá tranquilo, tá favorável! Tá tranquilo, tá favorável! Tá tranquilo, tá tranquilo Ah, linda, barra O Calimba tá de olho no decote dela Tá de olho no cantinho dela Tá de olho no cantinho dela Tá de olho no cantinho dela Ah, nova loura do Tchan É linda, deixa ela entrar É linda, deixa ela entrar É linda Pronto, agora que a gente conseguiu trazer o axé Tá vindo, tá vindo Tá vindo, axé Olha só, gente, é sério Agora, como é que a gente vamos descobrir se o Pablo realmente vai estar aqui Pelo cheiro azedo dele, Bras Oi, gente, quem é? Eu senti um sinal aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, gente Eu tenho medo essas coisas Ele deu o sinal Quem dá é você Não bota eu nessa jogada, não Viu? Olha aí Ai São burro ou sou ignorante? Olha aí E? Pablo Ei, mamãe, não morri não Eu tô bem, eu tô bem Deixa eu te tocar Tá bom, eu tô bem Tá bem porra nenhuma, cara Tá, que agora que o governo ia pagar Pra se tiver morrido Tu vai aparecer Apurra Sacanado Vai que eu vou sumir contigo, meu Deus O quê? Mamãe, você teria coragem disso? De sumir com o corpo do seu filho? Claro que não, tá grande pra cacete Vai dar um trabalho Sei que eu faço Ai, que bom, que bom Porque eu tô com fome, hein O problema é teu Olha aqui, morto não come, morto não bebe Aliás, entra numa dieta Que pra sumir contigo vai ser mais fácil Ô, mamãe, mamãe Ninguém morre, não A gente não morre A gente se aperfeiçoa, tá? E a morte é só uma etapa Nossa, pra pobre tem etapa Porque tu vai no mercado Pra conseguir a carne, é tapa Pra conseguir o emprego Na fila do desemprego, é tapa É tapa, é tapa pra cacete Tá bom? Olha aqui, gente Vamos me deixar sozinha, compabro? Vamos, quero falar com ele Mãe, para com isso Para, não vai adiantar você ficar remoendo coisas do passado Deixa o espírito do Pablo descansar em paz Ô, burra, ele tá vivo, tá aqui Mentira Tô vivo, Brite É burra pra cacetinha Bora, bora, deixa eu conversar com a minha mãe Vamos lá, deixa eu conversar com a minha mãe Vai, vai, vai Eu quero pensar como é que eu vou gastar o dinheiro aqui Ai, eu não entendi Tá vivo, tá morto? Tá bom Aproveita pra dar prazer pro teu marido, vai Valeu Vai, dá prazer pra teu marido Vai, vai Vamos, vamos, vamos A gente ajuda? Ele tá com ele só por interesse Ele não gosta Meu Deus do céu, Pablo O quê? Meu Deus, quanto tempo que tá sem tomar banho? Minha axila pede socorro, mamãe Quem tá pedindo socorro sou eu Porra, agora eu tô imaginando Pra ensinar que axila tá assim Como é que não tá o caminho do Vênus? Caminho do Vênus? É, caminho do Vênus Da comissão de frente até o recuo da bateria Que novo Mas Isso é só detalhes, entendeu? Detalhe, detalhe bobo É, um detalhezinho no teu caso, né? Cadê o piruzinho da mamãe? Mas que é o piruzinho? Piruzinho Vai lá com isso Vai lá com isso Vai lá com isso Ó, eu Eu vou pra piscina tomar um banho Um mergulho Você não vai pra piscina nada Porque eu estou criando lactobacilos vivo Tu vai maquitar a bactéria Eu vou maquitar elas todas? Maquitar tudo Olha aqui, eu já sei o que eu vou fazer contigo Eu vou... Vai me disfarçar? Não Vou ter que te matar mesmo Que isso? Não, não matar lá, exatamente matar Porque imagina, eu sou tua mãe Mas a gente vai ter que fazer sumir contigo, entendeu? Eu não sei de que maneira Eu não sei, não sei Ninguém mais pode saber que você está vivo Relaxa, relaxa Você sabe que me esconder é o meu maior dom Isso aí eu... eu sei É, e virar notícia também, né? Com graça! Ih, fudeu É que eu quero parar, eu quero parar Aonde, mãe? Aonde? Me esconde, atrás da TV, atrás da TV Com graça! Cheguei no céu Tu tava falando com quem? Eu tava falando com a minha entidade Mas tu não é católica? Até terça sim, de quinta a domingo eu sou espírita Eu ouvi uma voz rouca aqui, parecia a do Pablo É que a minha entidade gosta muito do Nego do Borel Me solta, porra! E notícia do Pablo? Eu ainda não tenho, assim que eu souber Eu te mando te chamar, tá bom? É, vai com Deus Que Deus te proteja no teu caminho e na tua luta Tá, então eu vou resolver umas coisas Daqui a pouco eu volto Tá, volta daqui a pouco Vai, vai, vai com Deus Vai, vai, vai Nossa Senhora te proteja Que a senhora serve o caminho Claro, também com... isso Oi, Bruno Ai, meu Deus do céu Relaxa, hein, Pablo Gente, olha Foi a melhor coisa que aconteceu esse ano, isso, sabia? O quê? O Pablo aparecer? Não O Pablo tem morrido, né? Credo Pablo, não serve nem pra estar morto Porque aquilo ali não serve nem pra espírito obsessor Eu te ouvi, né, querido Você tá ouvindo aí, ô, parada, assada Ô, graça Ih, fudão Ih, 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 aí Ih, aí Ai, porra, na minha cara Ih, ih, e aí Mãe, é? Oi, oi, oi Mãe, eu tô infartando, mãe Mano, eu tô sentindo o meu braço esquerdo, mãe Ih, ah, é Vamos com o meu prabro Calma Boa Se você cair aqui, um... Ele não vai perceber, ele não vai perceber Não vai, ajuda, amor, ajuda Meu Deus, que fã, filho Cadê o braço? Coitado Segura aqui, vai, pra disfarçar Como se você fosse uma... Uma entidade Mãe, mãe Calma, mãe Eu tenho a dinâmica, porque aqui eu posso abrir? Não, porque o problema é quando você abre a porta, que é mostrar o quintal Ô, graças, eu tô aqui É bom, é bom que você sabe que é uma putinha mesmo É verdade Vai, vai, vai Olha só, gente, vamos parar com essa discussão idiota Vamos focar no que importa, cara O Pabllo está vivo Dá pra guardar essa língua dentro da boca? Eu não, tu não guarda a tua Eu não guardo a minha, porque ela tem função Eu consigo fazer o movimento na velocidade de oito Por favor, quero ver Ô, amor É triste, amor, é triste É triste Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou sair, vou sair Meu Deus, eu não sei Tá de ser, tá de ser É... Cadê o Pabllo? Ah, olha que linda essa estátua que eu comprei ali no caminho de Rio Bonito, ali perto de Maricá, ali no trevo de Araruama Tá, mas cadê o Pabllo? Eu acho que ele desencarnou Pelo visto, viu, Ganário? Ela tá muito desatualizada É... Pelo amor de Deus, Pará, respeita! Respeita o momento que a nossa família tá atravessando a dor materna, gente Olha só, tem uma outra coisa, querido Vocês tão tudo marucas, porque o Pabllo tá mais morto que defunto E... Ô, Pará, eu nunca vi na minha vida defunto cachaceiro Nem não, Canário É porque o Pabllo é um espírito que tá transitório Então ele ainda tá muito apegado às coisas da matéria Ah, entendi, entendi Que palhaçada é essa? Não, minha estátua! Minha estátua! Ai! Que palhaçada é essa? Botou o peito da estátua de fora Esse pilantra tava lá ontem no meu bar, bebendo todas a noite toda Ué, cadê aqueles filhos que só sabem sugar? Ah, adoro Adoro dar uma chupadinha à mãe, sabia? Só que eu sou uma pessoa muito consciente Porque assim, eu uso o carudinho reaproveitável Depois de lavar, tá novo Seriamente, né, Sara Jani? Olha, já eu adoro tomar direitinho na boca Vai tomar direitinho na tua boca, ela é uma tapa Pra tá aprendendo a me respeitar, hein, cara? Ô, gente, mas tô falando do refrigerante, mulher Que desce fazendo a Fagner Fagner? Aham, barbulhas de amor Cara, que palhaçada, né? Pra que esse sotaque, gente, nordestino? Ô, gente, que sotaque? Ah, tudo pariu, pariu Aposto que tem homem atrás disso, não tem? Ai, tá bem enganadinha que não tem homem atrás de coisa assim Mas nenhuma, viu? Bom, o pior que tem é meu crush Quem que é esse? Esse é Gabrielo, cravo e canelo Vem, Gabrielo Quer ver um número de dança típica? Quero Tá, e assim, e é sete, e é oito, e é nove, e é folha Que que é isso, mãe? Cavou a palhaçada? Cavou essa palhaçada? A minha mãe, ela nunca incentiva, sabe? Eu vou incentivar ela pegar esse guarda-chuva e enfiar no teu óleo Vai! Mãe, deixa ele Vai embora daqui Vai embora daqui, ó Ah, parece que não chegou a esse garoto nada Vai antes que ela faça isso, desculpe Não sabe nem dançar? Beijo, meu lindo Excelente Peça nesse garoto Ai, porra Porra! 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pai A gente se assusta de verdade Ai, que susto, Britney Olha, mãe, eu vou te falar um negócio, estou muito cansada, sabia? Dá pra ver na minha cara, né? Dá pra ver mesmo, essa cara de sempre, né? De cansada Não, de feia Brity De onde saiu esse brilho labial? Esse batom é meu, eu quero que você devolva agora Ai, Maico, só passei um pouquinho pra dar uma realçada no brilho dos meus lábios Sabe que realçar é uma coisa que não é boa? Quer saber? Quer saber? Toma, enfia no óleo Tá? Egoísta? É caro Olha, Maico, um batom e um copo d'água não se nega a ninguém, não Olha aqui, ó A dona do copo d'água pode saber onde é que você está? Ai, mãe, de novo, tu me perguntou isso na fora, eu te respondi Tavam fazendo caridade Olha, mãe, a caridade tá abrindo os meus olhos Olha, mãe, pela roupa dela e pela maquiagem, eu acho que ela tá querendo abrir outras coisas Eu só quero saber, você tá caridade? Teve capaz de deixar a comida pra gente, teve? Não, não teve Claro que não, Carty, quer que eu não tenha um filho pequeno pra me preocupar com comida com esses marmanjos? Com a graça de Deus que tu não tem filho pequeno Tu já imaginou uma britezinha com a tua cara andando aqui com uma manga na mão, andando de um lado pro outro? Uma manga? É, ia ser o cão chupando manga Eu tô doida pra dar uma chupadinha, sabia? Chupa manga, mãe Eu tô com fome Ih, mãe, a geladeira tá igual churrasco de pobre Só tem a grelha Mais ou menos Porque meu churrasco é de pobre, mas eu sempre coloco uma linguiça na minha grelha Ih, gente, achei aqui um custo Cutão Achou cutão Achou cutão Menina, esse armário tá chique de cutão Mentira Eu vou limpar Pode achar que eu vou limpar Tá bom O que você tá fazendo, mãe? Ah, tô tirando meu leite, tá empedrando Misericórdia Ai, eu não vou Ai, eu quero fazer canjica Você pode ficar à vontade, tá? Opa, com licença Você pode fazer as suas coisas, fica à vontade mesmo Tira a roupa Tira Põe esse sertão pra fora Eu vou ficar à vontade mesmo então, agradecido aí, dona Graça A casa é sua, vamos tirar uma foto pra registrar esse momento Vem, amor Vem, amor Só não vai postar essa daí, tá, Moze? A Moze, coisa fofa, né, Moze? Ele não é fofo, mãe Eu achei ele fofo, eu preferia bota Me lembro muito na época que eu era apresentadora de programa infantil Essa bota? Aham Eu usava, eu fiz um programa chamado Graça Maravilha Agora deixa eu te falar, o cabeludo Você me fala, o teu violão, ele é sela ou sete cordas? Dona Graça, Dona Graça É, meu Deus, eu não postei essa foto Já vi que a senhora é a graça desse lugar, né? Graça no nome, que meu nome é Maria da Graça e sou bem legal Mas eu nem sou tão engraçada não Ô, mãe, cadê a Michael? Vem cá Cadê a Michael? Michael, porra! Quero apresentar Orra, tem visita aqui, eu trabalho a projeção, sabia? Você é o solteirão sertanejo então Sou eu, solteirão sertanejo E eu preciso continuar sendo dona Graça Então o negócio aqui tem que ser na moita A senhora me entende então Isso aqui é uma água? Uma água, um chá, um café? Aceito Ai, meu Deus do céu, por que eu postei essa foto? Deixa eu deletar Deixa eu compartilhar o... Bebe aqui, porque não tem copo limpo Não tem problema Quer? Quer? Mãe, cadê o Michael? Michael! Porra, mãe! Caceta! Gente, calma, calma, tô aqui Que que é isso? Que? Tá estranhando, gente? Meu jeito sertanejo é de ser dia a dia, cotidiano O que que é? Opa! Nossa! Tô com visita, não tinha nem notado Não tava esperando Michael, figura aí que a Maraísa tá de fora Parabéns! Tudo bem? Tudo bom, muito prazer Prazer é o que eu mais quero Tô limpa, tô pronta Muzão, senhor não tinha me falado que tem um irmão que curte sertanejo? Ah, curto mesmo É, esse meu irmão aí, ele em relação ao homem é bem eclético É, é verdade É, aqui na comunidade eclético a gente chama piranha É Deixa eu saber Abre seu olho, piranha Ah, tá bem aberto O Michael, ele curte sertanejo desde pequeno Porque ele sempre gosta que eu vou colocar a viola no saco Não, é verdade, é verdade É Você sabe, eu gosto de sertanejo, nossa, eu amo desde cabritinho, assim Olha É Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de você, por favor Senta Vamos falar de mim, mas que isso? Falar de mim, todo mundo fala de mim É, todo mundo fala de mim, né? Cena, fala aí, coisas Eu então, esse mês novo, vou sair em turnê agora Turneia E o que mais? Eu vou gravar o clipe da minha música nova de trabalho, solteiro cobiçado Solteiro cobiçado É O que mais? Meu assessor brigou comigo, não estou mais nos entendendo, seja um novo É Ai, gente, pisou na bola, foi Foi Mas como é Deus, né? Você veja, problema resolvido É Olha que lindo Eu posso trabalhar como seu agente, inclusive Fique despreocupado que eu não vou pisar na bola porque eu sei que isso machuca Maiko, vem cá, mas desde quando você entende de assessoria, hein? Desde sempre É, esqueceu Esqueci Gente, eu tenho a coisa de agenciar sertanejos locais Verdade Ai, 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 hein? Falando nele, está aí a aposta do momento Sai de retro e saitanás Que engraçadinho, né, Maiko? O que está saindo são tuas coisas dentro dessa calça ridícula O que é isso? Seu cantor, sertanejas espia Eu vou lá com você aqui, ó Eu sei cantar chitalzinho Eu sei cantar um choraró Eu sei cantar uma amarilha Eu sei cantar uma mendonça Isso aí Canta, viu? Canta para subir Ai, você está perturbando Ai, mozão Não tem problema, as pessoas estão sempre querendo me mostrar os talentos Meu Deus Pará Pará, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui agora, não Como assim? Não estou te entendendo Onde é essa, Maiko? Menino, você acredita que estão vendendo botijão de gás lá atrás na Vila Olímpica? Que putaria é essa? Nossa Eu vou lá, mas vai ser agora Eu sabia que você não ia gostar Ai, meu Deus do céu Maiko, Maiko Você está meio tenso, irmão Eu estou Quer uma massagenzinha aí, não? Para relaxar Isso, Právio, tanto episódio para você me oferecer uma massagem Logo esse que eu estou com o meu boy está chegando Você reserva Está reserva Vamos agendar, depois eu vou querer Não tem que ser gentil Agora não, Právio Eu, hein? Maiko? Meu Deus, ele é muito mais bonito ao vivo Coloca na conta aí, garçom Tudo bem? Nossa, achei que você não fosse servir Vamos lá em casa Vamos lá em casa Vamos lá? A gente conversar um pouco melhor Nossa, teve um momento que eu achei que talvez você nem viesse, sabe? Por quê? Não sei, segura É? Me atrapalhou um pouquinho Olha, não repara, a casa é simples, mas é tudo muito limpinho de coração Entra, por favor É muito limpinho esse sortinho aqui, ó Malei antes ontem Que eu estou molhando aqui Mãe Tudo bom? Chuveirinho, né? Torneirinha, mãe Torneirinha Ah, não Ah, ele trouxe prazer Ai Credo, desculpa Que benção Me desculpa, minha família Não repara, tá? Não, tudo bem Precisava mesmo Você é irmã, né? Tá falando comigo, brother? Parece bastante com o Maiko Parece mesmo Tem nada a ver com essa lagartixa, brother Sou uma raia Satisfação Porque prazer é só paz, madame, brother Beleza? O que foi? Gente, tá aqui Britespree Tá? Por seu bel prazer Prazer Porra, tu é bonito pra caceta Oi Oi, tudo bem? Tudo bem Eu sou a Sarah Jane Se você ficar dodói Vem que Sarah Quem é essa Sarah? Mãe Mãe, você tá vendo isso? O que a Sarah tá fazendo, mãe? Eu vou me meter na torneira dos outros A torneira dá na Cuba? Então, tu encaixa Sai daqui, piranha Vamos lá pra cima no meu quarto Pra gente conversar Tem um pouquinho mais de... Sem neurose Sem neurose, gato Na moral Tá Minha torneirinha é de pressão Tem pra todo mundo Uuuuuh Meu Deus Tá maluco, irmão? Falar isso aqui com a minha família Aqui, brother Respeita aqui minha mãe Tu... Marraia 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 Meu amor Você é louca Eu não tô acreditando Nessa situação toda, gente Quer o Esfirra? Pô, quero Então come essa daqui Que essa aqui é pesquinha Essa daqui tá derrindo em mim Olha, Viza Chega, derrete o quente É, né? É, gorgonzola Com grana pedona Cheira e meta Dividir Nossa, que isso Mandou bemzão, hein? Prepara 100 Que eu vou mandar pro meu pessoal Jura? Tem muito dinheiro? Olha aqui, ó Pagamento antecipado Fica com troco Eu sou o caixa Mãe, pode parar a carta de que tu não é o caixa Não Mãe, para Para de show Calma Ainda bem que tu não botou no bolso Eu só não te dou um beijo na boca Porque aí vai ser trisal Não, é trisal Se tu dar um beijo nele é trisal Ô, brother Eu acho que eu errei feio Errou Errei rude Verdade, desculpa Mas aí eu ofereço meu serviço de mototaxi Pra te levar pra onde é que tu quiser Respeitando o meu espaço Que bacana, né? Que bacana, né? Precisa tomar disposição Já é Será que eu posso usar o teu banheiro? Ah, leva só o balde que tá entupindo E não dá a descarga que tá vazando Eu posso te secar Desculpa, velho Isso, eu deixo ali assim Quase que a gente ficou aqui na frente da família Vamos lá Eu vou mostrar Opa, nessa portinha aqui Vestidinho de vestuário Que ele me deu Cuidado Essa aqui é a Dona Vera Alelua Olha aqui Chegou antes Tu trouxe marmita É a etiqueta, né? Engraçado Ela Então, mãe Aquele ali é o de mim Meu marido Olha que lindo Tudo bom, sogrona? Eu vou até ir Eu vou até ir Vem, marido Muito delicado ele Vrá Matei Era um mosquito Que tava aqui macho Macho Bem macho Essa que tá acontecendo A gente Estamos com problema aqui de mosquito Muito mosquito É mesmo Comigo fica sempre o pênis longo Opa Deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui pra senhora Entendeu? Essa grande Celicíssima mulher É, sou eu Dona Graça Viu? É a graça da casa Bem, essa aqui É um pouco mais difícil de explicar Mas essa é Brit Minha irmã Né? É a ovelha feia da família Mas um docinho de gente Não morde Pode dar comida e tudo O Juninho Olá Você chegou falando que tava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho nela Beija 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 Caralho 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 Uau Que família espirituosa É, ele é de Oxóssi Caralho E você? Eu sou de Oxate Se eu achasse homem rico eu caçava Eu trouxe aqui uns presentinhos Ah, que ótimo Um pra cada um Eu espero Eu espero que agrade Que gentileza Minha sogra não precisava de verdade Não, não, não precisava Então me dá Você não precisa ficar pra mim Ô, Senaira Sua mãe está cansada Não é verdade? Ela pode descansar nos aposentos? Ah, eu também Acho melhor ela descansar Vamos? Vai lá Vai lá Com licença Vai lá Com licença Toda Olha isso Ah, são duas As duas Ai O que você achou dela? Não gostei dessa mulher, o cão, hein? Olha aqui, Priti Da próxima vez eu vou arrancar o teu cabelo Fio a fio na pinça, tá? Eu vou te deixar careca Ah, que ótimo Eu vou ficar a cara da Xuxa Eu quero ser Paquita Eu queria ser o quê? Paquita Vai pro Paquistão, você mulher bomba Olha aqui, posso falar? Pelo amor de Deus, gente Olha aqui meu estado de nervo Estado Se é estado, não é país Se é país, nem é continente Se não, nem é universo O que é isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é Mapa Mundo e Geografia Aplicada Será que vocês podem me ajudar? Calma, Amarraia, você tá certa Eu tô pedindo só pra que colabore Você tá certa, desculpa, estamos juntos Ninguém solta a mão de... Agora, por favor Calma, mano, calma Calma, calma, calma Calma, calma E o que eu tinha pensado Eu pensei Eu falei Ah, não, deixa eu fazer uma comida um pouco mais chique Sim Um estrogonofe Tá, de camarão? Não, sardinha Ai Olha só Eu vou lá na vendinha Comprar os ingredientes que estão faltando, tá? Tá Marraia, me tiro uma dúvida Vocês estão fazendo bodas de quê? É de velcro Ah, já falou Que maravilha Bravinho! Oi Deixa eu parar contigo Vem cá Diga Tô precisando de uns ingredientes pra fazer um bolo Ah, tá Farinha, manteiga E dois ovos Tem ovo aqui do branco Não tem problema, não É Então, aquela festinha que vai ter aí Pô, me arruma um convite aí, pô Não chegou nenhum pra mim até agora Ah, tu quer convite? Quero, pô Então chega aqui pertinho Quem quer ver contigo? Tu quer convite? Então vai ter que me dar teu documento Pra eu arrumar uma vaga na minha área privativa, marandro Tia Oi Se eu perguntar pra senhora o negócio Que tipo de música assim que a senhora curte? Só pra eu montar uma preiriche pra festa Sou apaixonada pela música clássica É uma coisa que... Ai, me enleva Mas quando eu tô assim relax Eu gosto muito do MPB Eu gosto assim de Emílio, de Nana Emílio e Nana moram aqui atrás, né? É Emílio, eu também adoro MPB MPB pra mim é tudo MPB é... Mara Mara Elisa... O Pablo Vittar... Bebeto... Bebeto... Porra, aí é tudo, né? Eu não entendi O mãe te esqueceu de falar da Alcione Mamãe adora amor 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 Essa ela adora Essa aí você adora Pode entrar Isso são modos de falar com os outros Eita porra Dá licença Quem é? Quem é? Quem é? Ai meu Deus Michael 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 Sai do meu trem Mariano Mariano Porra, cara Meu Deus Eu esqueci Vem cá Minha cabeça Como é que tá Eu esqueci de avisar que ele vinha Vem cá comigo Esse aqui é o Mariano Meu namorado O quê? Né? Né? Né amor Mua Olha aqui Não, não, não Meu Deus do céu Meu Deus Coitado Guerreiro, hein? Que guerreiro, hein? Gente, gente Tá um pouquinho tarde, né? É Vamos dormir Vamos Dudu É Vamos Dudu Vamos dormir Vamos dormir Descansar Que amanhã é dia de festa Tem muita coisa pra fazer É Vamos, vamos 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 Você não vem, meu gênero? Já já, Sobrana Eu já vou, tá? Só vou ficar aqui pra fazer um troca-troca Hã? Tô falando Trocar uma ideia aqui com o cunhadão que apare... Desculpa Com licença Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, querida Ahahahahahahahahahahaha Olha aqui o seu palhaça Tu não vai ficar de fogo nesse rato coisar lá fora Vem Mariana, vem Mariana, que no caminho eu te explico Vem Se eu precisava fazer isso lá fora Calma Vem que tu toca Acapulco Mariana, eu te peço mil desculpas, foi horrível. Olha, eu não sei nem explicar, sabe? I don't understand, Michael. I don't understand também, mas... Tá, vou te explicar, presta atenção. O Michael tem que se fazer de bofe para poder salvar o casamento da nossa irmã, é isso. É isso. Eu tô vivendo o pior dia da minha vida, não aguento mais fazer esse teatro, Mariana. Para, viado. Foca nos torres de maquiagem que a Marraia te prometeu e vai. É verdade, Petit, isso é foco. Volta a cor, vai lá dormir com a tua esposa, que é catasfera. Eu não vou dormir com ela mesmo, ah, não vou. Posso falar contigo rapidinho? Pode. O beijo é gostoso, né? Aqui, se quiser me beijar de novo, tiver bobeira... Tá boa, viado. Michael, aqui, ó. Priti, te beijar uma vez é acidente, duas vezes é suicídio. Quer amanhecer boiando nessa piscina, quer? Deus do céu, mãe. Vamos parar com esse fogo nesse rabicó, ela não tava cochilando. Para, mãe, eu só tô aqui conversando com o meu príncipe. Então, aqui, ó. Príncipe, pode ir embora, que a princesa vai pro calabouso. Vambora. Meu Deus, um empadão. Senhor, eu não acredito. Misericórdia, eu queimei o empadão. Ô, Priti, que barulho... Que cheiro é esse, brother? Tu queimou o empadão de bacalhau? Queimei, Marraia, queimei. Eu tô com raiva. Quer dizer que eu queimo o empadão e a minha esfirra que eu quero queimar ou não queimo? Olha, eu vou te falar. Questão de segundo eu queimei o troço. Questão de segundo eu te boto dentro daquele forno pra ver se a tua cara melhora. Calma, Marraia, calma. Eu comprei umas carnes pra churrasco que eu ia esperar a sua grona ir embora. Ia fazer um churrasco, agora eu vou ter que fazer agora. Vou ter que queimar a carne agora. Tá tudo resolvido. Tu gosta de queimar as carnes, vai queimar as carnes, tá tudo certo.